Olá, 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 sejam muito, 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 muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trago-vos as respostas às vossas perguntas com os respectivos triggers. Para quem não me segue no Instagram e não está a perceber nada daquilo que eu estou a dizer, então eu há uns dias lancei um desafio no Instagram em que vocês me podiam fazer a pergunta que quisessem e me sugerissem um trigger para eu responder, aliás, para eu fazer enquanto respondia à vossa pergunta. Eu tinha material para muitos vídeos, eu só escolhi, obviamente, algumas perguntas. Eu vou deixar aqui o nome de quem fez as perguntas e aproveito também para, neste vídeo, vou-vos apresentar o novo microfone da FiveFind, que eu tenho sempre um problema do meu novo, desculpa, mas é FiveFind. E então eles enviaram este novo microfone, que está agora precisamente a ser lançado neste mês. Eu vou deixar aqui na descrição o link. É a primeira vez, obviamente, que eu estou aqui a experimentar, portanto é normal que a coisa ainda não esteja muito equilibrada. E, mais uma vez, pelo que eu estou a perceber, o microfone tem uma qualidade muito, muito boa e é super, super barato. Eu vou deixar aqui o link e vocês vejam como eu sei que há pessoas da Europa e há pessoas do Brasil a ver os preços. Obviamente, um preço em euros ou três reais, portanto eu peço-vos para verem em quanto fica no vosso país. Mas vão perceber que realmente é muito barato, tendo em conta a relação com a qualidade de preço, porque ele é, como podem o dir, é muito, muito bom. E, eu não sei se vocês conseguem perceber, eu vou aqui tentar mostrar. Ele está a dar luz. Então, eu vou virar para aqui para vocês verem. Conseguem ouvir? Ouvi não. Ele tem aqui esta base, que pode dar luz ou não. Tem aqui um botãozinho, olha. Desliga. E... Liga. Então tem aqui um LED. Ele vai mudando de cor sozinho. Fica uma gracinha para quem quiser. Eu contém aqui mais luz. Conseguiram ver? Eu acho que dá para ver ele a mudar de luz. Então, ele é super completo. Tem esta... Tem... É muito adequado também para podcasts. Mas, para a SMR também é perfeito. E eu recebo tantas mensagens, tantas vezes, a perguntar qual é que é o gravador, como devem começar e etc. E, de facto, eu acho que vocês não devem começar com um gravador fantástico, maravilhoso. Quando há bons, como é este no caso, e baratos, que fazem o mesmo efeito. Então, ele é assim. Aqui na caixa, conseguem ver melhor? Vem. Ele tem aqui... Ele faz Vine K658. Ok? Ele tem aqui o esquema de cores. Ele traz este... Este braço, este apoio para colocar os tripés de braço, é muito útil. Traz, também, o cabo, obviamente, para se ligar o computador ao vosso programa. Traz um tripé. Que eu ainda não o sei, claro, não é? Traz um tripé, é bem pesado, portanto, não cai. E, enfim, podem pôr vários modos. Traz um adaptador para colocar aqui da rosquinha, para pôr em várias coisas. Portanto, ele é muito, muito, muito completo. E tem, então, esta única função, enquanto o outro, que eu vos mostrei no outro vídeo, dá para vocês irem colocando o som dos dois lados, sobre um lado e outro. Este é a toda a volta, ok? E, hoje, vamos, então, fazer o nosso vídeo. A utilizar este microfone. E eu estou muito, muito entusiasmada, porque, pelo menos, que eu estou a ouvir aqui. O som parece-me muito nítido. E parece-me que está com um pouco ruído. Este ruído que vocês estão a ouvir, infelizmente, é o meu computador. Portanto, não é do gravador, do microfone. É porque ele, para gravar, tem que estar ligado, através de um cabo USB, ao programa de som no computador. E o meu computador já está ligado há bastante horas, porque já está, estive a trabalhar bastante. E faz este barulho. Portanto, desculpe. Mas, olha, pode ser que seja um trigger para alguém, não é? Então, vamos lá, começar com as vossas perguntinhas. Ah, ele também tem aqui isto que sai. Eu não vou tirar porque... A esponja sai. Eu agora não tiro, porque... É porque por baixo, não vale a pena, mas... Bem, já vou fazer este trigger. E pronto. E podem pôr mute. E facilmente voltam. Então, sem mais delongas. Vamos começar. Então, a primeira pergunta é da It's Underscore SBT. Na época em que foi para a faculdade, não teve dúvidas do curso que queria. O trigger é ações da tampa de creme, por favor. Ok, então eu escolhi onde é que ele anda. Este cremezinho. E vou responder. Então. Eu na altura que fui para a faculdade, eu estava em artes, eu sabia que era para algo relacionado com artes. E eu estava muito indecisa em design de moda, na faculdade de arquitetura de Lisboa. E ao mesmo tempo que estava indecisa em história de arte. Até que eu vi que o curso em belas artes de pintura, ou aliás, qualquer um dos cursos, daria para depois eu mais tarde me especializar para dar aulas de história de arte, que era aquilo que eu queria. Entretanto, pensem muito, eu continuo a achar que nós somos muito novos, para decidir tão cedo que seguir a nossa vida. Alguns de nós, claro, outros já sabem o que era. E então, o que é que eu fiz? Eu inscrevi-me, em primeiro lugar, para desenho de moda. E depois, quem não sabe de desenho de moda, para fazer figurinos de teatro, para fazer mesmo roupa, pronto, vocês sabem, não é? Estilismo. Dito estilismo. E eu inscrevi-me, e estava quase, quase, a ser atendida na candidatura para as faculdades, quando fui buscar um novo ingresso, e troquei a ordem. Pus primeiro pintura na faculdade pelas artes, que era uma coisa que eu gostava muito, e o programa de licenciatura era muito interessante, e coloquei pintura e tirei design de moda. Ou seja, na altura, nós concorríamos em, era seis pares, curso-faculdade, e eu tive média para entrar em todos os cursos. Foi quase, tipo, eu podia ter escolhido. Obviamente que entrei logo no primeiro, não é? Em pintura. Também com a média, se eu quisesse, tinha, passava para design, moda, etc, etc. Mas, entrei então, em pintura, e fiquei em pintura. A meio do primeiro ano de pintura, estive quase, 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 a pedir permuta para ir para a faculdade de arquitetura. Para design de moda. Porque não fui, não estava feliz com o curso de pintura. Até que depois, acabei por terminar a licenciatura em pintura, nunca deixei nenhuma cadeira para trás. Terminei-a. E continuo a achar que se eu tivesse, de facto, foi na mesma altura que eu comecei a fazer teatro, mais à sério, digamos assim. Continuo a achar que se eu tivesse ido para desenho de moda, não me tinha dedicado ao teatro como me dediquei. Eu sacrifiquei muito a faculdade pelas artes no curso de pintura, para me dedicar a desenhar figurines, onde eu estava na mala posta, para os ensaios. Enfim, eu passava mais tempo pelo teatro. E então eu acho que foi uma coisa do destino, eu ter trocado os cursos à última hora, ter feito pintura, e assim me ter dedicado ao teatro. Porque design de moda era uma coisa que eu gostava tanto, 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 que eu sei que ia deixar o teatro, possivelmente, para trás. Portanto, sim, tive muitas dúvidas. E, curiosamente, às vezes ainda tenho que subir, se fiz bem ou não. Mas pronto. Aqui é l.carolina.l, que pergunta, ser atriz, sempre feito a perfeição de sonho? E aqui o trigger é tapping. Agora, eu vou escolher aqui o tapping. Vou continuar a aproveitar este frágil, porque ela não especifica onde é que era o tapping. Então, como já perceberam na minha conversa anterior, Ser atriz não era a minha profissão de sonho. Eu desde muito, muito, muito nova que queria ser estilista. Era estilista e pediatra. Mas isso era porque eu passava a vida nas consultas do hospital PT, de pediatria, e pronto. Mas eu sempre queria ser estilista. Eu fui partes a querer ser estilista. E depois não fui. Portanto, depois, acredito que a vida fez de propósito para eu ir parar ao teatro. E para me ter dedicado ao teatro. E eu tinha a paixão por apresentar para aí desde os 12, 13 anos. Se bem que eu sempre fiz as peças da escola e entrava sempre. Tinha sempre os papéis principais. Mas não era aquilo que eu queria, porque eu achava que não ia conseguir. E acabei por conseguir. E por, ao mesmo tempo, de alguma maneira, estar a fazer, não estilismo, mas tenha sorte de fazer os figurinos dos espetáculos. Portanto, não foi a vida. Agora, a tita cunha. Qual o motivo para ter a Julieta? Trigger. Acho interessante apertar-se esponjas molhadas. Então, eu tenho aqui estas esponjinhas. Que fazem aquele som maravilhoso. Tenho aqui água. E, então, vou responder. Eu podia trazer uma outra esponja, mas aqui onde eu estou, ia fazer uma grande peda-lheguise. Então, o motivo para ter a Julieta, eu na altura, eu vivia com, já, eu vivia com outra pessoa. E, eu queria ter um cão. Nós queríamos ter um cão. Até um cão pequenino. Assim, um cão que tivesse, que fosse interessante para ter num apartamento. E, andávamos a decidir que tipo de cão iríamos ter. Que, se bem que eu também queria adotar, era o cão que queríamos ter, mas não comprar sem adotar. Mas, sabem, quando não se dá aquele passo, porque, por vários menos, é quase como decidir ter filhos, sabem? Achamos que não somos capazes. E, então, houve um dia que, que esse rapaz com quem eu vivia, chegou a pé de mim, com a Julieta no carro. Com o mês de existência. Eu não estava à espera de ter um cão, já, nessa altura. E é, é, é engraçado, não tem peda nenhuma, que eu continuo a achar que o propósito desse rapaz na minha vida foi pôr a Julieta no meu caminho. Eu tenho sempre a mania de romantizar as coisas. Mas, eu acho mesmo que o propósito dele foi, foi dar-me a Julieta. Isto porquê? Porque a Julieta foi resgatada de uma ninhada. Ele e os amigos, estou aqui a tirar esta esponjinha. Ele e os amigos resgataram os cães de uma ninhada que estava prestes a morrer. Os cães eram super maltratados. Não tinham comida, não comiam. No entanto que a Julieta chegou ao pé de mim, totalmente desnutrida, repleta de pulgas, garraças, desidratada. Enfim, com muitos problemas, mal andava. Isto tinha um mozinho. Portanto, o motivo para eu ter a Julieta foi, sem dúvida alguma, salvá-la e dar-lhe uma vida a melhor que eu lhe posso dar. E pronto. E o propósito dessa pessoa, tenho certeza absoluta que foi pôr a minha Julieta na minha vida. E quando pudesse dar a vida maravilhosa que eu sei que ela tem, tendo em conta que ela é uma cadela com muitos problemas de saúde. E às vezes, por muito bons que são os donos, não tem a possibilidade de os tratar como deve ser. E eu já gastei tanto dinheiro, tanto dinheiro em tratamentos com a Julieta, que se ela não estivesse com uma pessoa como eu, que fizesse tudo, Ela, certamente, a esta hora já não estaria entre nós. Próxima pergunta. A Mar de Águas, qual a tua cidade favorita de sempre? O trigger é barulho de batom. Vou escolher o batom que eu estou a usar hoje. Então, a minha cidade favorita de sempre é muito fácil de responder. É Londres. Acho que é a cidade europeia onde eu já estive... Acho que não tenho certeza. É a cidade europeia onde eu já estive mais vezes. Eu já estive em Londres umas 5 ou 6 vezes. Curiosamente, foi onde me deu o meu primeiro ataque de pânico, foi em Londres. Não há passagem de ano. Isso eu já vos contei em outros vídeos, não interessa. Mas eu tenho um fascínio muito, muito, muito grande por Londres. Muito antes de... Ainda eu era pequenina, muito antes de conhecer Londres. Eu já adorava Londres. Não sei porquê. Eu costumo dizer que noutra vida eu devo ter sido londrina. Ou ter morado alguns em Inglaterra. Estão a ver aquele ambiente muito british. E eu adoro, 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 adoro. Se calhar até há outras cidades do Reino Unido que eu vou gostar mais. Mas por enquanto ainda só tive a oportunidade de conhecer Londres. E... Sabem que quando vocês estão numa cidade e se sentem vocês mesmas. É o que eu sinto. Em Londres. Curio. A Mariana de Aragão. Como lidas com o trabalho. Família, Julieta, etc. Como conciliar tudo. E o trigger que ela pediu é pincel na tela. Então Mariana... É complicado. Eu, como vocês sabem, tenho trabalho imenso no teatro. Sou atriz, sou atrecista, sou figurinista, sou produtora, sou recurso humanos. E como eu costumo dizer, também limpo casas de banho e cadeiras e plateia e palco e tudo. Portanto eu faço tudo no teatro. Com muito gosto. Gosto mesmo de estar assim tão envolvida. Às vezes as pessoas dizem-me que estás em uma vida demais e não descansas. É verdade. Tenho que maniatar sempre em tudo. Sou um bocado free control. Mas de facto eu trabalho muito. O David trabalha muito. Nós por um lado... Eu não tenho... A minha folga, por exemplo, é as escolas feiras. Se bem que eu nunca folga, porque eu estou sempre a trabalhar. Mas o questão de não ter vinhos de semana, não ter feriados. O David, isso pouco pode causar, como já causou noutras relações, algum desentendimento. Porque não podemos ir de fim de semana, não podemos ir aqui onde está-se a trabalhar. O David, como é, além de dar aulas de educação física no colégio, ele é treinador do Benfica. E então, ele dá treinos até muito tarde. Por volta das 11h30 da noite, quase todos os dias. Ele tem os jogos ao fim de semana com as equipas dele. Ele dá treinos às vezes de semana. Portanto, nós aí até conseguimos conciliar, porque acabamos por ter horários até parecidos. Em relação à Julieta, nós damos o máximo de tempo que podemos com ela. Eu como trabalho muito também em casa, tudo que é questões mais práticas, ou seja, tudo que eu posso fazer no computador, muitas vezes eu faço em casa, para estar com ela, para estar com o David. O David também, planeamento de trades, etc, etc, também pode fazer em casa, no computador. Então, nós vamos nos conseguindo conciliar. Eu também tenho a sorte de ter a minha mãe e a minha irmã a viverem perto de mim. E então, volta e meia, quando nós damos mais tempo de fora, elas vêm cá fazer visitas à Julieta. E dá-lhe comida toda que ela pede. Portanto, embora seja muito difícil, nós vamos conseguindo conciliar. Mas lá está. Muitas pessoas, pelo menos a relação comigo e com o David funciona muito bem, porque... E agora vou vencer, vou pôr aqui trevos, sal grosso, tudo o que é, coisas da sorte, para não pôr-lhe aqui o olho gordo. Nós andamos mesmo muito bem, temos muita confiança no outro, falamos muito, conseguimos organizar. Falamos também, quando podemos, durante o dia, etc. Portanto, nós conseguimos, jogamos muito bem, conseguimos conciliar muito bem um com o outro, dentro das nossas vidas, completamente loucas e cheias de trabalho. Próxima pergunta, o que dirias à Ana Pequenina Trigger Tapping? E quem pergunta é underscore.aninhasbriefs.underscore Vou aqui fazer tapping neste caderno. Curiosamente, esta pergunta, já me foi feita pelo meu psicólogo. E a coisa que eu respondi, foi a primeira coisa que me veio à cabeça e eu que vou responder agora também. O que eu diria à Ana Pequenina era, tem calma, que vai ficar tudo bem. Obviamente, não lhes vou contar aqui, os problemas da minha infância, não é? Porque envolve outras pessoas, familiares, etc. E aí, ultrapassou-se tudo. Mas, era a frase que eu gostava que tivessem dita a Aninha, sabem? Tem calma, não te preocupes, que vai correr tudo bem. Era isso. A Catherine underscore Oliveira 10 pergunta, qual foi o ASMR mais difícil de fazer? Trigger é sons de boca. Então, o ASMR que eu já fiz, que foi mais difícil de fazer? Devido a todas as questões. Aliás, eu expliquei isso no vídeo. Foi o ASMR de Joker, no Brasil, do Coringa. Em que, durante toda a preparação da caracterização da personagem, do vestir-me, eu estava obviamente a pensar no personagem e no que eu tinha visto no filme e toda a questão psicológica. Eu acabei por não conseguir fazer o roleplay de Joker barra Coringa. Fiquei muito embaixo e expliquei isso no início do vídeo. E então, o que eu decidi fazer nesse vídeo foi pegar algumas frases que o Joker disse no vídeo. E falar sobre problemas psicológicos. Então, esse vídeo foi muito difícil para mim para gravar. Além de ter pintado o meu cabelo com spray verde. Foi muito pesado, emocionalmente. Mas eu acho que resultou bem. Podem ir aqui às minhas listas de reprodução e está nos roleplays. Procurem esse vídeo, se ainda não viram. Não é um roleplay. Mas está no roleplay. Também já está nas listas de reprodução de cosplay. Portanto, não é um roleplay. Mas é um vídeo onde eu falo muito sobre as questões psicológicas. E que foram muito abordadas no vídeo. E que infelizmente fazem parte do nosso dia a dia. Próxima pergunta. Do Diego underscore Quo 328 Ele pergunta Pretentes vir para o Brasil algum dia? You trigger a tapping em livro de capa dura? Então, eu estou a seguir este livro que eu adoro. Um pequenininho. Vocês chamem que eu gosto dos de miniatura. É o livro do Shakespeare. Das obras todas do Shakespeare. Em miniatura. Então, se eu pretendo ir para o Brasil algum dia? Assim, muito, bastante. Quero muito. É uma coisa que eu quero. Desde pequenina, pequenina. Porque eu conheci a ver as novelas da Globo. E, obviamente, que ficamos a gostar e querer visitar aqueles sítios. Um dos meus maiores sonhos, acreditem, é dar perma água de coco. Que eu acho que nem gosto. No calçadão, no calçadão, no Leblon. Queria muito ir ao Rio de Janeiro, obviamente. Queria muito ir a Fernando Noronha. Queria muito ir a Recife. Sei lá, queria ir a tantos sítios. Mas, assim, onde eu gostava mesmo. Tipo, olha... Vamos já ao Brasil. Onde é que é assim primeiro? Eu, obviamente, dizia Rio de Janeiro. Porque... É... E nós, pelo menos em Portugal, crescemos a ver as imagens do Rio de Janeiro. Nas novelas da Globo. Portanto, eu tenho muito esse sonho. E, talvez, daqui a pouco tempo, possa realizar. Não, não digo já no próximo ano ou depois. Mas, quero muito ir ao Brasil. M.A.A. Gonçalves pergunta. Qual a série que estás a ver no momento? O último filme que viste. E é a Tapping que ela pretende. Ora, eu vou fazer Tapping. Não, não é coisa de fazer Tapping. Vou fazer Tapping. Vou fazer aqui um Tapping fofinho. Assim. Ora, então. Eu não ando com muito tempo. Para ver séries. Porque... Eu chego à cama tardíssimo. Quando eu digo tarde, é tipo 2, 3, 4 da manhã. E... Normalmente, eu... Põe-me a ver a ASMR, para dar-me ser mais depressa. Mas estou a ver novamente Brooklyn Nine-Nine. Porque eu já vi a série toda. Mas a série toda ainda não vi esta última temporada. Estou à espera de acabar de ver com o David. Portanto, eu estou a ver a série toda outra vez. Porque o David queria ver. E então eu fiz todo o gosto em rever a série com ele. Entretanto, tive que mudar de esponjinha. Porque deixei que ir a outra dentro da gelada água que tinha aqui. E quando elas estão molhadas, elas não fazem assim um com barulho. Então. Eu estou a rever Brooklyn Nine-Nine. Porque o David está a ver. Eu amo, amo, amo. Aliás, para quem ainda não gosta da série. Eu fiz um roleplay de Brooklyn Nine-Nine. Com as três meninas da série. Ao mesmo tempo. Estou a ver o... Achim por aqui que... Esqueci o nome. O Netflix. Estou a ver... Aliás, eu comecei a ver a Sweet Tooth. Mas, mas parei. Não consigo ver mais. Estou a ver... Ah, está aqui uma série. Eu gosto muito de concursos. E eu estou a ver uma que é o Bake Squad. É na Netflix. E eu gosto muito. É com quatro pasteleiros de renome. Que... Que têm pronto. Fazer sobremesas para determinado evento. Cada episódio de um evento. Eu gosto muito dessas séries. Sabem que vocês não têm que pensar muito. Só estão ali assim. Ah, a apreciar. E estou a ver... Isto, portanto, perguntaram. Mas estou a ver. E estou a ver a novela. A Tempo de Amar. Eu sei que já é para aí 2017. Mas ela está a passar novamente cá em Portugal. E eu não vi. Quando ela saiu. E ainda estou a ver agora. E adoro. Obviamente adoro. Novelas brasileiras da época. Adoro. Portanto, é o que eu estou... A ver. Neste... Momento. A Sofia Estima Campos. Pergunta. O melhor que o YouTube te trouxe. E o pior. Pepe em um livro. E desfolhar páginas. Então. Um livro. Então. O que o YouTube te trouxe. O melhor e o pior que o YouTube me trouxe. O melhor é, sem sombra de dúvidas, poder ajudar tantas pessoas aí desse lado. Mas mesmo muito. Vocês não sabem como eu fico feliz e agradecida com as vossas mensagens e o vosso carinho. E por saber que vocês me estão a ajudar tanto desse lado, como vocês dizem que eu vos ajudo a vocês. E isso para mim é, sem dúvida, do fundo do coração. É o melhor. É o melhor. É o melhor que o YouTube me trouxe. O pior. Eu, sinceramente, eu tenho haters, mas não me incomodam. Não são assim muitos. Quando fazem comentários negativos que eu não gosto, eu simplesmente apago. Confesso que houve uma altura em que eu fiz o anúncio da Swap. Vocês sabem o que é que eu estou a falar. E essa altura, acho que sim, que foi... Acho que não tenho certeza. Foi o pior que o YouTube me trouxe. Porque, embora eu não ligue às críticas que as pessoas fazem desse modo. Porque eram sempre adolescentes, nunca eram pessoas adultas. Eram sempre adolescentes. Foi isso que me preocupou e que me trouxe de pior. E eu ter percebido como é que, de facto, está a geração mais nova. Como é que isto, as crianças e os adolescentes estão... Claro que eu não estou a falar de todos, não é? Mas as coisas absurdas que são capazes de dizer e a maneira como conseguem ofender pessoas... Isso fez-me muito mal. De não perguntarem a ofender a mim, percebem? Mas a capacidade que têm de serem maus e de ofenderem. E daí, se calhar, não sei, esta questão do bullying, das depressões, das ansiedades... Estar cada vez pior nos dias que correm e nos adolescentes e pré-adolescentes. E isso foi, sem dúvida, alguma pior que o YouTube me trouxe. Mas a Beatriz Santos 4 pergunta. Quantos anos tem a Julieta Tapping na caixa de papelão? Então, a Juju tem 4 anos, quase quase 5. A minha bebê está a crescer. Ela faz anos dia 1 de dezembro. Portanto, faz 5 anos, no dia 1 de dezembro, ela veio viver comigo dia 3 de janeiro de 2017. Não, ela nasceu em 2016. Exato. Portanto, 17, 18, 19, 21. Está certo. Ela nasceu dia 1 de dezembro de 2016. Portanto, vai fazer 5 anos. E veio viver comigo no dia 3 de janeiro de 2017. Assim está a ser. Portanto, ela veio comigo com 1 mês e 2 dias. A Malu Underscore Move 2. Como foi lidar com a ansiedade no decorrer da pandemia? Scratching health de madeira. Bem, foi muito difícil. Tal como foi para... Para tantas pessoas. Nem tanto que há muitas pessoas que não têm ou não tinham problemas de ansiedade, depressão, de pânico, etc. E começaram a ter na pandemia porque... Enfim, foi toda a gente, sabe o que é que foi. Lidar com a minha ansiedade foi terrível porque fiquei novamente com depressão. Porque tive quase um ano e meio sem trabalhar. O teatro correu o grande risco, mas o grande risco mesmo de fechar de vez. E de repente eu só pensava... E de repente eu só pensava... O que é que eu vou fazer na minha vida? A minha vida é isto. Eu estou tão feliz com o que faço. O que é que eu vou fazer? Não é o que é que eu vou fazer com o medo de trabalhar. Não, porque eu... Eu iria trabalhar para uma loja, para uma caixa de supermerga, pouco, como que fosse. O problema era... Tudo em que envolvia, de repente, é como se... O teatro é a minha casa, portanto... E todas as pessoas que lá trabalharam, que lá trabalham... Foi muito complicado ter que sair. Porque as pessoas ficaram sem ordenado. Eu não fiquei sem ordenado, mas tive uma grande baixa de ordenado nessa altura. E... E foi horrível. E obviamente que, graças a Deus, agora está tudo bem. Eu acho que o teatro nunca teve tão bem como agora. Mas... Mas foi muito mal. E... E tinha ataques de choro todos os dias. Fiquei novamente com depressão. E... E foi complicado. Qual a tua banda de rock metal favorito? Bem, quem já me conhece sabe que o meu estilo de música favorito é... Ah, e o trigger é sons de pinças? Quem já me conhece sabe que o que pescou da pinça. Como um estilo de som, o meu estilo de música favorito é... Rock. Rock metal. Agora já não é isso tanto metal como havia uns anos atrás. Mas, sem dúvida que as minhas bandas favoritas de rock são... Foo Fighters, Smashing Pumpkins. São assim, as duas. De topo, topo, topo. Foo Fighters, Smashing Pumpkins. Também gosto muito... Assim, agora a pensar de bandas mais... Mais pesadas. Gosto de Rammstein. Gosto de System of a Down. Gosto muito de Dream Theater. Gosto de Dream Theater, não sei porquê. Dream Theater. E eu disse Dream Theater. Gosto de Dream Theater, não sei porquê. Mas eu disse isto a pensar, não sei porquê. Em Nevermore, há muito pouca gente que conhece esta banda. Ou conheci, que já existe. Que são os Nevermore. E eu gosto mesmo muito. Portanto, são assim, as minhas bandas de rock metal favoritas. E foi a última pergunta. Afinal, foi a mesma última pergunta. Eu disse que estava a acabar. É porque o vídeo já está muito grande. Se vocês gostarem deste vídeo, e se tiverem muitas visualizações, eu depois repito. E escolho, obviamente, mais perguntas boasas. E tentar que sejam de outras pessoas. Mas eu recebi realmente muitas, muitas, muitas perguntas. E pronto. Umas mais pertinentes que outras. Não é verdade? Mas pronto. Eu espero que tenham gostado esta experiência. Um beijo muito grande por estarem aí desse lado. Vá a favor de carregar, não subscrever. Estamos quase nos 70 mil. Por favor, quer que tenham chegado aos 70 mil. E um beijo muito, 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 muito grande. E até ao próximo vídeo. Tchau.